Tentei me aventurar nessa vida de compromisso Mas reparei que não combinava comigo A solução foi ter que voltar putaria Ativei Porque ela gosta dos moleque envolvido Fica molhada quando vê que é bandido Emocionada querendo sentar nos cria Pé sentado do jeito que tu gosta Rebolando em cima da pirata Pé sentado do jeito que tu gosta Rebolando em cima da pirata Pé sentado do jeito que tu gosta Rebolando em cima da pirata Tentei me aventurar nessa vida de compromisso Mas reparei que não combinava comigo A solução foi ter que voltar putaria Ah, 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 ativei Porque ela gosta dos moleque envolvido Fica molhada quando vê que é bandido Emocionada querendo sentar nos cria Ah, 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 ativei Pé sentado do jeito que tu gosta Ah, 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 ah Rebolando em cima da piroca Pé sentado do jeito que tu gosta Ah, 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 ah Rebolando em cima da pirata Ah, 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 ah LB Único produziu É borradeiro, tá? Rebolando em cima da pirata Rebolando em cima da pirata Rebolando em cima da pirata Rebolando em cima da pirata